Ué, eu sou o Bey, mas eu sou o Dragon da Legacy, no vídeo de hoje eu vou precisar de essa gameplay de Zoroark, onde a gente joga contra um eslobo, mas ele comete um erro grande, não usa o ultimate na gente, a gente consegue só dominar, especialmente no final da partida, e bom, fica com o potencial aí porque você tem que o tal speedster de adversário, especialmente quando ele é, tipo, principalmente um pro player, espero que vocês gostem bastante desse vídeo. E aí, tá ligado? Tá duro, dorme, pô. O que ele chama de Bobby? Bobby, é, Baby, Bobby. No motivo por qual a minha avó eu chamo o Faubi de Fábio. Tá ligado? Tchau. E aí, vai. E aí, vai. Nasce, 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 sério Ah, ele não fez Que isso, velho O que era esse, amigo? O próprio Great Ball Toy Pega um 07 aqui já, pelo menos Se o Grouchomp derrete esses caras lá na torre, assim A lada fortaleceu os stacks aqui Ah, sorry, 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 sorry Gain ainda, né? Minha defesa Eu não vi quanto trevinas está pontuando Minha defesa não tem defesa Eu trollei, velho Fé Eu acho que você pode ter mais pontuando aqui Porque quem tiver vai estar formando aqui, né? O que é isso? Eles deixam de subiu de patenta massa, eu vou Eu vou ultrar ela Peguei todos os pontos Se fui eu que dei o last hit Peguei todos os pontos 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 Peguei todos os pontos